O Australian Open começa no dia 17 de janeiro, mas a fase de qualificação já está sendo disputada e tem brasileiros de olho nas vagas para o torneio. Dos quatro representantes, dois já entraram em ação e infelizmente os resultados não foram bons. Laura Pigosi acabou perdendo por dois sets a zero para Nina Stojanovic, número de 118 do ranking e já se despediu da competição. Thiago Wilde também ficou pelo caminho. O brasileiro fazia um confronto bem equilibrado com Thomas Fabiano, com um set para cada lado. Porém, no terceiro, quando perdi por 3 a 1, Thiago começou a sentir uma lesão nas costas e tinha dificuldades para sacar e acabou abandonando a disputa. Agora as expectativas estão em torno de Felipe Meligeni e Karol Meligeni. Felipe, atual número 213 do ranking da ATP, estreia nesta virada de segunda para terça-feira, às duas da manhã, contra o argentino Juan Pablo Ficovich, número 236 do ranking. Uma tarefa difícil, pois eles já se enfrentaram duas vezes e o brasileiro perdeu ambas. Já Karol, número 253 da WTA, entra em quadra nesta segunda, às 20 horas. Ela vai enfrentar a húngara, Dalma Galf, número 124 do ranking. Elas já se enfrentaram uma vez há 5 anos atrás e com vitória da húngara. Além deles, o Brasil tem dois representantes garantidos diretamente na fase principal e, portanto, não precisam passar pela etapa de qualificação. Eles, inclusive, já estão em atividade neste começo de ano. Bia Haddad, número 88 do ranking, está num torneio de CJ e, nesta segunda-feira, às 22h30, tem um confronto difícil contra Belina Benziki, que é a número 23 do ranking. Quem vencer vai para as oitavas de final. Uma confirmação no Australian Open, ela volta a aparecer em uma chave principal de um grande lã depois de 3 anos ausente. Já Thiago Monteiro, número 83, no masculino, disputou 15 grandes lãs na carreira e teve como melhor desempenho a terceira rodada em 2020 no Roland Garros. Na Austrália, o melhor desempenho foi no ano passado, quando caiu na segunda rodada. Ele estava disputando o torneio de Adelaide, mas acabou caindo na fase de qualificação do torneio e agora aguarda o Australian Open começar. Lembrando que você confere aqui quais são os favoritos para o Australian Open neste outro vídeo. Você segue aqui embaixo na descrição. Mas e aí? O que você espera dos brasileiros neste Australian Open e, claro, na temporada? Comenta aqui embaixo, curte, diz aí o que você quer ver sobre o tênis brasileiro. E não deixe de se inscrever para não perder nada do canal Lado Esportivo. Valeu!